Música Leva o perigo do mar Tocadinha do troçado Eu quase não tenho medo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Você de lá Não acerta Por isso mesmo Não gostou de cama Eu quase não tenho medo 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 Do celular Do celular Do celular Do cerrado Lá do período O maco Tocadinha do roçado Eu quase não sou Eu quase não tenho medo Um péssico não consigo Votar na cidade o seu mundo carinhado Um péssico não consigo Votar na cidade o seu mundo carinhado 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 A cidade o seu mundo carinhado A cidade o seu mundo carinhado